Essa moca é uma paradinha assim, uma coisa que talvez não dê tanto na cara, mas possa dar um resquiço pra galera, pra galera? A galera que tem time e quer buscar um lugar ao sol, a chance vai ter agora. Oportunidades. Oportunidades. É, prepara. Você tem um time buscando uma oportunidade, é agora que você vai ter. Segura, sai do chão, vamos pra cima e vamos embora. Noize e crias aqui em liberdade. Meu Deus do céu, Luan, Luan, Luan. Isso aqui vai custar caro pra alguém, pra quem eu não sei, mas vai custar. A gente tá tendo clássicos atrás de clássicos aqui, né, Samocão? Primeiro a gente teve Noize e faz o P, agora Noize e crias vai se encontrando e é aquele 4x4 onde realmente é letal, tá? Não tem nenhum jogador mais solto, um jogadorzinho que possa sair, aplicar aquele vazare, né, e de repente salvar o restante. Daqui vai uma equipe pro lobby e é daquele jeito em clima de final que a gente gosta de ver. É, vamos lá, galera, vamos lá. Ah, batemos, batemos 140 mil seguidores? Acho que bateu, hein? Deixa eu atualizar aqui. Mais uma vez, muito obrigado, todo mundo se inscreveu, bateu, não bateu não, galera. Quase, hein? Falta 3, 3 inscritos. 3 inscritos, pessoal. 1, 2, 3, bora lá, turgir no chão. Cai o Mito agora. Cai Mito e Tura. Ave Maria. Vamos ver os crias por enquanto na vantagem. O Léo tá salvando na cara de pau. Que isso, Léo? O Nex tomou muito dano, o Nex caiu. O Leozinho tá sozinho. Vai salvar o companheiro porque o Ghost tá salvando lá também. Avançou. Olha o Léo brilhando. Olha o Léo brilhando. Pulou. Chamou, deu muito dano. O Ghost elimina. Alô, Leozinho! O Doutrinador é você, Léo! Vai salvar os companheiros. E a Noize bota os crias do Lobby. Impressionante. Se a Noize precisava de um lance pra botar aquela marcha, segunda marcha, em busca dessa classificação. Alô, Luan. A Noize tá pra F na noite de hoje, completamente diferente de ontem. Já trouxeram o Nex.